Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês, não é mesmo? Então, vamos para mais um vídeo hoje, né? Aqui no canal. Eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje, né? Mas, para falar a verdade, gente, hoje eu não trago uma notícia muito boa para vocês, infelizmente, né? Mas é isso aí, faz parte, né? Infelizmente, eu tive aí uma decepção aí, infelizmente. Mas é isso aí, né? Vou falar com vocês um pouco sobre a decepção que eu tive com a pessoa, certo? Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu quero parabenizar vocês, né? Muito obrigada, meus amores, pelas mensagens aí de carinho, né? O nome aí da nossa antiga posada aí. Gente, é cada nome lindo, lindo, eu tô apaixonada, certo? E continue voltando aí, tá bom? Que nem eu falei no vídeo aqui já lá no canal, para vocês tirarem uma posada. Eu tô pensando sinceramente em eu colocar o nome de sítio, tá? Porque chácara não dá, né? Por quê? Para ser chácara, tinha que ser muita, muita terra, não é? Então, a terra lá é pouca para a gente colocar o nome de chácara, na minha opinião, né? Se vocês concordam comigo, vocês deixem aí no comentário, tá bom? Mas eu acredito que vai ficar sítio, né? Sítio e o outro nome aí que vocês vão escolher, tá bom? Porque, como eu já falei, chácara é para quem tem muita terra, né? Então, é isso aí, eu espero que vocês me entendam, né? Sítio, vai ser, o nome vai ser sítio, né? Sítio da Lucia, sítio das flores, sítio da primavera, enfim. Aí, eu vou deixar para vocês escolherem. Continue voltando aí, tá? Deixa nos comentários que eu vou abraçar, tá bom? Outra coisa também, né? Que me chamou muita atenção também. Que os amigos, né? As amigas também, estão pedindo para eu tirar o tanque de peixe de lá, né? Mas, gente, tirar, eu acredito que eu não vou, não. Vou dar continuidade, né? Naquilo que o Uira fez lá, certo? Porque é a coisa mais fofucha, aquele tanque que ele fez, gente. Vocês têm que ver pessoalmente. É a coisa mais fofucha, os peixinhos lá estão nadando, coisa linda. Eu posso até dar continuidade, aumentar, né? Posso estar fazendo isso. Mas, para eu excluir mesmo e tirar de lá, eu acredito que não, né? Mas, vamos ver, né? Quando eu chegar lá, vamos ver o que a gente vai fazer, certo? Outra coisa importante, eu estava pensando em ir para lá, meus amores. Agora, mês que vem, né? Estava pensando em voltar para lá. Só pensando, né? Mas, já me desanimei. De verdade, já me desanimei. Mas, eu estava super animada. Para já ir para lá agora. Agora, em setembro, né? Ficar lá no meu pai, né? E dar um molê também lá pela rainha, né? Pela rainha Isabel. Mas, já me desanimei já, né? Mas, é isso. Então, o que acontece? Eu quero falar. Mesmo agora, eu quero pedir desculpa, né? Para vocês. Por conta do barulho aqui, gente. Olha, não tem jeito. Eu tentei gravar esse vídeo mais cedo, não veio por causa do barulho. Aí, agora eu falei, gente, agora eu vou correr para gravar. Mas, não tem jeito. Tá? O pessoal que eu estou mostrando aqui perto, eles batem. Bate uma loucura. Mas, já começa a ser. Vai até de madrugada. É de verdade. Eu não sei o que acontece, mas é assim. Então, vocês podem ver meus vídeos. Sempre tem um barulho. De alguém batendo. É uma loucura. Mas, enfim. Que mora na cidade é assim, né? Mas, enfim. Vamos lá. Meus amores, eu recebi uns comentários que eu nem sabia, né? Recebi uns comentários aí dos inscritos, né? Que deixou lá nos comentários. Que a Madu, né? Andou falando de Pix, né? Andou falando isso aí que ela viu aí em um dos meus vídeos. Aí na descrição do vídeo. Certo? Aí, umas três inscritos falaram. Lucinha, ela está te descascando. Lucinha, ela está falando tão mal de você por causa do Pix. Eu cheguei até a rir. Porque isso chega até a ser engraçado. Desculpa a rir, tá? Mas, por quê, gente? Eu queria falar para essas inscritas aí, né? Muito obrigada, viu? Por você deixar nos comentários. Eu tenho visto. Porque eu não ia... Se ninguém tivesse comentado, eu não ia ficar sabendo, né? Que a Madu falou de mim sobre o Pix, né? Que eu deixei aí na descrição do vídeo. Mas, eu quero falar para essa minha inscrita aí. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço por você ter colocado lá nos comentários. Mas, também, eu quero dizer que a Madu, ela não mentiu. Tá? Ela não fez nenhuma fofoca, gente. Não fez. É verdade. Tá lá o Pix, tá bom? Então, ela não fez nenhuma fofoca, assim, mentirosa, né? Ela falou a verdade. Ela viu lá. Então, ela foi lá e comentou. Tudo bem. Tá lá, sim, o Pix. Tem vários vídeos, né? Por que tá lá? Porque vocês podem voltar aí, né? Nos meus vídeos aí, vocês vão ver. Tem vários vídeos de panela. Que eu amo limpar panela, gente. Amo demais. Então, tem vários vídeos limpando panela. E você sabe, né? Produto tá caro, gente. Caro o olho da cara. Então, eu sempre conto meus produtos pra fazer minhas misturinhas, né? Meus sabão, enfim. Só que tinha inscrito aí no meu canal que pediu o Pix, né? Ela, Lucinha, passa seu Pix pra eu te ajudar, né? Na matéria-prima aí, pro seu trabalho. Certo? Então, aí eu deixei na descrição lá o meu Pix, né? Pra essas amigas aí que me pediu, gente. Tanto que ela me ajudou também, né? Com o produto aí. Pra ele tá fazendo os meus produtos, né? Fazendo minhas sabão caseiro, detergente, limpa lupinha, enfim. Se você voltar os vídeos lá no antigo, lá vocês vão ver, tá? Então, essa escrita me ajudou bastante, né? E até hoje tá lá o Pix, gente. Eu não tirei. Continua lá. Mas foi muito bom essa escrita ter lembrado do Pix aí. Porque o que vai acontecer, meus amores? Olha, eu vou colocar na descrição desse vídeo o meu Pix, tá? Quem quiser ajudar aí, ó, a Lucinha abraça. Tá bom? Vou abraçar de corpo e alma, tá bom? Então, gente, por que não deixar o Pix, né? Vou deixar assim aí na descrição desse vídeo. Quem quiser me ajudar aí pra nossa reforma lá da chácara, olha... Vai ser bom ou não vai? Vai, por quê? Porque rapidinho a Lucinha vai terminar lá de fazer essa reforma, não é? Primeira coisa que eu quero fazer lá, que meus inscritos me deram a ideia e eu abracei, é cavar no seu poço, tá? Isso daí, gente, pra eu não cavar, sim, se Deus quiser, né? Outra ideia que eles me deram também é fazer o muro, gente. Sim, ali precisa de um muro, né? Precisa, principalmente na frente e na lateral do outro vizinho, né? Ele tem umas vaquinhas lá, que eu vi no vídeo do nosso amigo William. Ali também precisa de um muro bem reforçado, né? Então, minhas lindas, tô abraçando toda a dica de vocês, certo? Mas a Madu deu uma ideia boa. A minha inscrita que viu lá os comentários, mais uma vez, te agradeço, minha amiga. Porque eu não vi, gente. Eu não vi a Madu falando de mim sobre o Pix. De verdade. Tô querendo rever esse vídeo, mas não sei nem que vídeo que é pra procurar. Certo? Mas é por isso que é bom, né? A gente ter os nossos inscritos fiéis, né? Aí no nosso canal. Porque eles vão lá, ó, e deixam os comentários. Eles estão ligadinhos, né? Ó, minha amiga aí, meus amigos aí, ó. Muito obrigada. Continue aí, viu? Continue aí. E fique de olho. E vai lá e deixe nos comentários que eu agradeço, tá bom? Agradeço imensamente. Mas é isso, então. A ideia foi boa. Madu, ó. Obrigada aí por você falar do meu Pix, porque eu nem lembrava mais. No meus vídeos de panela, lá tá o Pix, tá? Lá tá o Pix. Você pode olhar aqui que você vai encontrar lá. Agora, nos vídeos que eu tô postando agora aí, não tá, gente. Mas agora eu vou colocar, não é? Vou colocar, gente. Nesse vídeo aí já vai tá o Pix, tá? De coração, ó. Vou colocar lá de coração, certo? Quem quiser ajudar a Lucinha Rocha, gente, seja bem-vinda. Seja bem-vindo também, certo? Porque eu vou abraçar, certo? Pra gente fazer nossa reforma lá na chácara, né? E eu sei que tem muito amigo, muitas amigas aí, né? Que eu tenho certeza que quer ajudar, né? Então, vou deixar o Pix aí, tá bom? Quem quiser ajudar, eu vou abraçar. Ó, vou abraçar assim, ó. Bem forte mesmo. Tá bom? E é isso aí. Porque tem muita coisa lá pra fazer, meus amores. Ó, a gente tem que furar um poço ali, que não é baratinho. Temos que fazer um muro ali, que as minhas amigas estão tudo pedindo a minhas amigas e meus amigos fazer o muro. Ó. Outra coisa. Reformar aquela cruzada ali, pra não ficar, ó, cara da riqueza. Eu quero fazer aquilo que vocês querem, tá? Então, vocês vão me dando opinião aí. E eu vou abraçar. E depois que eu estiver lá, a gente vai trabalhar junto, tá, meus amores? Conto aí com a ajuda de vocês, tá bom? Mais uma vez, Ana, nada obrigada aí pelo Pix. Tá bom? Então, é isso aí, né? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, que eu acho muito importante, né? Quando a gente tem dúvidas de alguma coisa, principalmente os inscritos, né? Quando eles têm dúvida, é bom a gente, né, explicar, né? Porque eu acho isso muito importante, gente, de verdade, eu acho importantíssimo você conversar com os seus inscritos, certo? Então, o que acontece? Me chamou muita atenção. Eu tenho umas inscritas aí que elas fez no comentário, né? É... Falando muito mal da dona Madu, né? Muito mal. Eu respeito, né? Eu respeito o comentário de cada um. E eu respeito o que você pensa de fulano e ciclano, né? Eu não tô aqui pra ajudar ninguém, né? Mas, assim, é... Essa escrita, ela fez um textão desse tamanho. Desse tamanho aqui, gente, o textão. Eu até gostei do texto que ela fez. Enorme. Eu li todinho ele, reli novamente. E eu gostei demais, sabe? Do que ela escreveu ali. Porque ela falou assim que... Começou a falar, né, do pessoal todo lá da rainha, né? De algumas pessoas, né? Todos não, desculpa. De algumas pessoas. Ela começou a falar do que aconteceu no passado. Papá, papô, né? Aí eu respondi pra ela lá. Que o passado, gente, já passou. Já passou. Ficou lá atrás. Vamos viver o hoje, o presente, né? Então, o passado passou, acabou. Eu acho que a gente não tem que carregar coisas ruins, né? Dentro da gente, né? Então, aquilo que aconteceu lá no passado, já passou, já foi, já era. Então, a gente tem que viver o hoje ou o agora, né? Então, eu deixei lá um comentário pra ela, né? Espero que ela não tenha me entendido mal. Minha amiga, aí você fez o textão. Muito obrigada por você ter deixado lá, viu? Eu li seu comentário todinho e reli novamente. Gente, o que acontece? Aí, ela falou muita coisa, né? Do pessoal, de algumas pessoas lá da rainha, né? Que tem problema com a Amadu, né? Sobre... E falou, né? Sobre a vida pessoal de cada um. Que a Amadu vai e fala da vida pessoal de Furano, de Cicrano e Betrão. Então, que eu não vou pôr o nome de ninguém aqui, né? Mas, enfim. Sabe o que eu penso de tudo isso? O que eu penso de tudo isso é... Se eu, eu, a Lucinha Rocha, se eu quiser que a Amadu fale da minha vida pessoal, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo e vou expor a minha filha, vou expor o meu esposo e a mim, né? De tudo aquilo que eu faço na minha vida pessoal. Não é isso? Se eu fizer isso e eu postar no YouTube, é lógico que a Amadu, outros canais vão lá e vão começar a falar da minha filha, vai falar do meu esposo, vai falar de mim. Não é isso? Então, a partir do momento que você expõe a vida da sua família, não adianta reclamar. Desculpa falar isso, mas não adianta reclamar. Porque a Amadu vai te pegar e ela vai falar da tua filha, vai falar do teu esposo, da sua sogra, da sua nora, do seu gênio, enfim, ela vai falar. Mas a partir do momento que você não fizer isso, como que a Amadu vai falar da tua filha e da tua vida pessoal? Não vai, entende? Não vai, gente. Então, eu, a Lucinha Rocha, jamais eu vou levar pro youtuber a minha vida pessoal. Nunca, sabe por quê? Porque a minha vida pessoal é minha, né? Não tem por que eu levar pro youtuber, gente. Nunca vou fazer isso. Eu faço meu dia a dia aqui, minhas coisinhas e tal, mas pra eu falar da minha vida pessoal, da minha filha, do meu esposo levar pro canal, isso que não vai acontecer, entendeu? Então, eu acho muito importante explicar isso, porque essa pessoa fez esse comentário, né? Sobre isso. Ah, é que a Amadu expõe a vida de fulana, de ciclana, da família inteira. Não, gente. Então, eu acho isso muito importante, né? Explicar, né, gente? Porque ela foi lá no meu, no meus comentários e fez lá, pra mim, né? Então, eu tô respondendo a essa pessoa. E a todos também, né, que estão me assistindo nesse momento. Eu acredito que todos vão concordar comigo, não é? Eu acho que você tem que preservar a sua família. Eu, a Lucinha Locha, penso assim. Eu não sei você se você pensa assim, né? Então, se você não quer que a Amadu ou outros canais falem da sua vida pessoal, então você não pode levar nada pra internet, né? Pra internet, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, não é? Porque até onde eu vejo a Amadu, ela fala daquilo, que a pessoa vai lá e fica comentando nos vídeos, né? Fez um vídeo, postou. Aí tá falando daquele assunto. Aí ela vai lá e fala daquilo. Não é? Então, eu penso dessa forma. Então, se você não quer que a Amadu fale da sua vida pessoal, então você não leva pra internet. Certo? Vocês me entenderam? Espero que não fique chateada comigo. Eu só tô dando aqui a minha opinião, tá? O que eu acho, né? Porque, eu vou ser sincero com você, se eu hoje eu fizer um vídeo e postar no canal falando da minha filha, o que a minha filha faz, o que ela deixa de fazer, o que o meu esposo faz. Vamos supor, meu esposo fez algo de errado ali, saiu e aconteceu alguma coisa lá na rua com ele. E se eu vir aqui falar disso, é lógico que a Amadu não vai falar. Não vai? Não vai. Então, se você não quer que ela critique você, que nem vocês falam, né? Que ela critica muito, que ela fala isso. Então, você tem que guardar tudo o que acontece com você, com a sua família, você tem que guardar pra você. Porque é um assunto pessoal, é muito íntimo, não é? Então, você tem que guardar pra você, pro seu esposo, pra sua filha. Tem que ficar ali, ó. No seu ambiente, ali na sua casinha, né? Tem que ficar tudo aqui no seu acolchego. Você não tem que sair jogando na internet tudo que acontece, não é? Então, os meus conteúdos são só essa parte mesmo de culinária, de ir com a panela, que eu amo em uma panela. Fá conversando com vocês, que nem eu tô aqui agora, né? E também, quando eu estiver lá na roça, aí sim, a gente vai ter conteúdo de roça, certo? Quero criar animais. Tem muita gente que tá falando, sim, ó. Você vai criar animais, gente? Eu quero muito criar, sim. Vai ser isso, certo? Vou gravar isso aí, porque você que mora na roça, você tem muito conteúdo, gente. Muito conteúdo mesmo, não é? Então, eu acredito que não tem necessidade de você ficar falando da sua vida pessoal, não é? Da sua família. Eu acho, eu penso assim, tá bom? Então, se eu não quero que a Madu fale da minha vida pessoal, da minha filha, do meu esposo, eu não levo nada pra internet. Porque se eu levar pro Instagram, ela vai ficar sabendo. Se eu levar pro Twitter, ela vai ficar sabendo. Se eu levar pro TikTok, ela vai ficar sabendo. Se eu levar pro YouTube, ela vai ficar sabendo, não vai? Então, eu não levo minha vida pessoal pra internet. Certo? E eu espero que você que esteja me vendo agora nesse momento, que você esteja assistindo esse vídeo. Eu espero que você pense muito bem, não é? Eu acho isso muito importante, a gente preservar a nossa família, não é? Eu acho. E é isso aí. Então, meus amores... E outra coisa importante, continuem nas votações aí, do nome da nossa chácara, do nome do nosso sítio, né? Então, vocês fiquem conectados aí, continuem aí votando, deixando os comentários aí, para o nosso sítio, tá? Porque, gente, é o nome, vai ficar pra sempre, né? Então, temos que ter um nome aí bem, bem legal, não é? Então, eu conto com a ajuda de vocês. Não esqueçam, o Pix tá lá na descrição do vídeo, tá bom? E é isso aí. Eu quero falar pra minha amiga que me falou, que a Madu falou de mim no Pix. Minha amiga, muito obrigada, viu? Obrigada de coração, que Deus te abençoe. E fica ligadinho que a Madu fala aí, tá? E escreve aí, tá bom? E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gostou, ó? Deixa aquele like. Compartilha com as amigas, com os amigos, que eu agradeço imensamente a cada um de vocês, certo? E é isso aí. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo Pix, se Deus quiser.